A gente se preocupa muito, no entanto, com a tragédia gaúcha. Nesse instante, em Cachoeira do Sul, muita gente, lá no pessoal do Arroz de Cachoeira do Sul, protestando, reclamando, mostrando para a sociedade que eles foram abandonados, que foi feito no Rio Grande do Sul, foi feito só política depois da tragédia. Era para ser, conforme todo dia eu digo, para transformar imediatamente o Rio Grande do Sul num canteiro de obras, só fizeram um palanque político. Aí o povo hoje, os produtores, estão lá em Cachoeira do Sul protestando, porque nada chegou. É o movimento SOS Agro Rio Grande do Sul. Mostra o vídeo, Gleitson. Vamos mostrar as fotos? Porque o que a gente... O movimento, todo mundo chamou, olha quanta gente que está no estádio, lá na Federação do Arroz, lá em Cachoeira, que beleza e tal. Mas está todo mundo perguntando, a cada cabecinha dessa tem uma pergunta, mas será que vem? Será que vem, Branda? É, eu desconfio, né? É muita promessa e provavelmente vai ter pouca entrega, né, João? O produtor gaúcho vai ter que buscar outras alternativas para ele voltar a ser, principalmente nessas regiões afetadas aí, porque aparentemente o dinheiro não apareceu e não está querendo sair lá de Brasília, né, João? Eles estão querendo gastar em outras coisas. Que pena, que pena nesse nosso país, né? Poderíamos ser um país superdesenvolvido, né? Eu diria assim, sabe, cabeça com cabeça com os Estados Unidos, porque nós temos mais condições, tem um povo maravilhoso, mas desculpe a minha posição, eu tenho que desabafar aqui com esse governo, não vai dar certo, infelizmente. Vamos tocando, vamos cuidar das nossas vidas, porque esperar Brasília é um atraso. Lamir Brandalize, muito obrigado pela sua participação. A gente fica com um gosto meio amargo, mas vamos em frente, temos esperança, acreditando no povo brasileiro, principalmente no produtor do meu Brasil, o Lamir. Ô, João, não fique triste, nós vamos continuar crescendo, nós vamos continuar exportando, vamos continuar alimentando o mundo, o nosso agro, ele é muito competitivo e o produtor brasileiro não dá marcha ré, ele vai continuar evoluindo, João, nós vamos continuar crescendo, mesmo com o governo atrapalhando. Melhor isso. Grande, Vlamir, muito obrigado por hoje, vamos em frente, até amanhã. É isso aí, amanhã é sexta-feira, amanhã é arroz, feijão, já tem arroz abaixo de 20 reais o pacote, João Batista, por isso que o governo está assustado, se fosse ter que importar, ia gastar bilhões em subsídio e não tem esse dinheiro. Já amanhã comentaremos aí, mercado é arroz, feijão, soja, milho, fechamento de semana. E o pior, né, Vlamir? Vlamir, só para completar, o cara é provocador, ele aparece segurando uma abóbora, assim, ok, até amanhã.